Imagine ir passear em uma cachoeira e, ao chegar lá, o local está fechado para a gravação de uma novela da Globo. Bem, o que poderia até ser um contratempo no momento, depois se torna um atestado de qualidade do local, atraindo ainda mais turistas. E foi esse o caso de uma famosa cachoeira situada em Pirinópolis, famosa cidade histórica de Goiás. Eu sou o Samuel Leão, repórter do Portal 6, na redação de Anápolis, e neste vídeo vou falar sobre quando Piri se tornou o palco de uma grande novela. Um paraíso escondido em meio ao cerrado, descoberto pelo diretor Marcos Chetman e pela atriz Cléo Pires, durante as gravações da novela Araguaia, da Rede Globo. Essa descrição é referente a um complexo de cachoeiras localizado em Pirinópolis. Conhecida pela longa ponte Pencio, por uma enorme queda d'água e pela vista do vale, a Cachoeira do Abade é um local com diversas atrações e opções de lazer, estando situada a apenas 15 quilômetros da cidade histórica. Onde antes era povoado de meia ponte, nome dado a cidade, devido ao relato de que ali haveria uma ponte montada por dois troncos, e que após um grupo atravessar e retornar, um deles havia sido levado, agora fica um dos maiores poros turísticos do estado. E esse sucesso não passou despercebido pela equipe da Globo. A emissora compareceu à Cachoeira, onde antes ficava uma vila, que trabalhava com a numeração, encabeçada por um francês dono de terras. O local foi construído uma longa trilha, pavimentada e sinalizada, levando às cachoeiras e poços. Todo o ambiente segue estritas normas para que os turistas não poluam nada, com regras para quais itens podem ser levados nos passeios. Na época da novela, o local contava com um restaurante, para facilitar a alimentação, visto que grande parte dos 15 quilômetros até lá são pela terra, subindo à serra do Parque Estadual dos Pruneus. Nos dias atuais, a estrutura foi incrementada com um café moderno, contando com diversas opções de confeitaria e espaço amplo, tudo na madeira. O complexo também conta com um paisagismo único, reunindo espécies nativas e exóticas e, segundo dirigentes, estaria finalizando a construção de chalés para hospedagem no local, ao estilo rústico e com banheiros de hidromassagem. Agora me conte, já sabia que Pini tinha sido o palco de uma novela? Eu espero ver você sempre por aqui, acompanhando os conteúdos do Portal 6 e deixando aquele like. Ah, não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau!